Olá meu amigo, minha amiga, que prazer estar com você em mais um dia para poder refletir na Palavra de Deus. Quero refletir com você hoje em Romanos 12, versículo 21, onde nós lemos assim Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Querido, quem neste mundo não passa por problemas? Quem neste mundo não é atormentado pelo inimigo? Mas infelizmente, às vezes tentamos ser vencidos por ele. Como assim? Sabe, quando vem um problema, costumamos às vezes querer abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Queremos responder o mal com o mal. Uma crise no casamento, ao invés de tentarmos resolver a situação, tentarmos amar o nosso próximo, queremos abandonar tudo, queremos pôr fim a uma relação. Mas aqui está dizendo, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Sabe, você já tentou apagar um incêndio usando o próprio fogo? Lógico, isso não será possível. Um incêndio, ele só é apagado com água e com outros utensílios, mas não com o próprio fogo. Da mesma forma, querido, nós não resolvemos os problemas da nossa vida trazendo mais problemas. Nós não resolvemos conflitos no casamento, conflitos de relacionamento, criando brigas, discutindo, mas nós resolvemos com amor. O amor de Deus. O bem que Deus deseja que nós façamos ao próximo é quem pode resolver as coisas. Então, antes de você pensar em abandonar tudo, em desistir talvez da sua fé, pense nisso. Os problemas, o mal, ele não é vencido com o mal, mas o mal ele é vencido com o bem. Não se apaga fogo com fogo. Portanto, querido, eu não sei como tem vivido o seu relacionamento, como tem sido a sua vida, o que o inimigo tem atormentado você. Mas uma coisa eu te digo, não se deixe vencer, mas busque a cada dia o amor de Deus no seu coração e vença o mal com este amor. Convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Sabe, Pai, muitas das vezes passamos por problemas, dificuldades, e somos tentados a reagir de maneira negativa. Mas nos ajude a cada instante. Temos o amor que o Senhor pode nos dar. Temos o amor do Senhor em nosso coração. Para respondermos as pessoas que nos trazem, às vezes, o mal, respondemos com o bem, respondemos com o teu amor. Em tuas mãos nos colocamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A vida é em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus. Deus, habita em mim, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim.